Vitor Paulo. Tá, obrigado. Bom, senhor presidente, questão de ordem, estamos aqui numa sessão do Congresso para analisar três PLNs, um acaba de ser retirado de pauta, o primeiro já foi votado, aprovado, inclusive com a nossa votação favorável. No entanto, existem alguns vetos trancando a pauta do Congresso, as quais precisam ser apreciados antes da apreciação dos referidos PLN. A nossa Constituição é clara nesse ponto, quando em seu artigo, parágrafo 6º do artigo 66, estabelece que as demais proposições ficarão sobreestadas até que se conclua a apreciação dos vetos presidenciais recebidos há mais de 30 dias. No momento, temos 12 vetos trancando a pauta. De toda forma, nós entendemos que estamos vivendo tempos de pandemia e que algumas questões urgentes têm demandado soluções imediatas por parte do Congresso, o qual tem respondido com excelência essas urgências, inclusive já citado aqui por alguns parlamentares, o fato de a gente estar trabalhando no meio dessa pandemia, o que eu acho muito nobre e salutar, inclusive com a edição de atos conjuntos entre a Câmara e Senado, que possibilita uma apreciação de MPs e PLNs. O ato conjunto das mesas da Câmara dos Deputados e Senado Federal nº 2, de 2020, foi editado justamente para possibilitar que essa sessão acontecesse. No entanto, o seu artigo 3º é claro, ao afirmar, artigo 3º, somente poderão ser pautadas na forma prevista no artigo 2º, as matérias urgentes ou relacionadas com a pandemia da COVID-19, que para isso tem a onuência de 3 quintos dos líderes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Entendemos a ligação de urgência nos PLN 7, que já foi votada e agora do PLN 8, que não será votada. No entanto, o mesmo não se aplica para o PLN 1. Sem entrar no mérito de se conceder autorização para aumento salarial, a questão aqui não é o mérito do projeto, em que milhares de brasileiros nem sequer podem ter seus empregos mantidos, é evidente que esse PLN não tem nenhuma urgência, ou seja, não é relacionado à COVID. Dessa forma, senhor presidente, Partido Novo solicita que o PLN 1 seja retirado de pauta por evidente afronta da nossa Constituição e que mesmo só venha a ser apreciado quando não existirem vetos presidenciais trancando a pauta. Obrigado, presidente. Aproveitar, líder Paulo, para reiterar e peço atenção aos mais de 460 parlamentares que votaram na sessão, na matéria já deliberada. Essa matéria já foi respondida na sessão passada, mas eu novamente faço questão de responder a questão de ordem de vossa excelência relativa à pauta do Congresso Nacional, obstruída atualmente por vetos presidenciais, ainda sem deliberação. A presidência esclarece que as mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, em face das circunstâncias atuais que envolvem medidas de isolamento social e proibição e aglomeração como forma de combater a propagação do COVID-19, editou um ato conjunto número 2 de 2020 que prevê a deliberação das matérias de competência do Congresso Nacional separadamente nas duas casas, em sessão unicamerais subsequentes. Desta forma, considerando que se o trancamento de pauta pelos vetos presidenciais se dá nas sessões conjuntas do Congresso Nacional, artigo 66, parágrafo 4º, e que os projetos de lei de matéria orçamentária, ainda segundo a Constituição Federal, artigo 166, precisam ser aprovados pelas duas casas, mas não necessariamente numa sessão conjunta, não há óbice à apreciação de matérias orçamentárias, pelas duas casas separadamente, mesmo diante da existência de vetos, que só trancam as pautas das sessões, como disse, conjuntas, nos estritos termos do texto constitucional. Ante o exposto, indefiro a questão de ordem de V. Exª. Discussão na Câmara. Presidente, se V. Exª me permitir, eu entendo que a gente criou uma regra nova, inclusive com uma resolução nova, para atender esse momento de pandemia. O modelo de funcionamento do Congresso Nacional é uma sessão conjunta. A gente abriu uma sessão para tratar temas correlatos à pandemia. E, dessa forma, mesmo que sejam feitas em dois momentos, inclusive no mesmo dia, no nosso entendimento, isso continua sendo uma sessão do Congresso Nacional. Para tratar temas que não são correlacionados à pandemia, entendemos essa sessão, entendemos inclusive que é a sessão que ultrapassa a questão constitucional, que isso não é uma questão regimental apenas, é constitucional. Então, a gente está abrindo aqui uma sessão e, mais uma vez, não é apenas sobre o mérito desse projeto que a gente está aqui discutindo. A gente entende a discussão do mérito e, se não houvesse nenhuma questão ligada a um descumprimento da Constituição ou do regimento, nós não faríamos aqui essa questão de ordem. Mas eu acho que a gente está abrindo um precedente muito ruim para que outros temas sejam tratados dessa forma, desrespeitando a nossa Constituição. Eu acho que isso é muito grave, a gente tratar dessa forma. Não é regimental, é constitucional. A matéria já está decidida, eu vou conceder apenas a palavra ao senador Marcos Rogério e, em seguida, vamos passar a votação do PLN1.